Tem uma outra pergunta aqui também do Jorge, de Belo Horizonte. A gente sabe que Belo Horizonte tem muitas casas noturnas, a vida noturna é muito boa e nós sabemos que os profissionais da noite, seguranças, porteiros, profissionais de segurança pública ou privada, que é o caso de segurança, que é o caso do Jorge, ele relata aqui, sou segurança e um dia de trabalho um cliente na boate começou a mexer com um grupo de amigas. As meninas estavam curtindo lá aquele momento e o elemento engraçadinho o tempo todo perturbando, tirando o sossego das meninas. Cheguei até ele, que era a função do Jorge, e pedi para ele parar. O elemento que já tinha bebido, ele começou a gritar comigo e partiu para uma agressão comigo. O que eu devo fazer em uma situação como essa? Muito bem Jorge, é uma situação muito particular. E eu tenho certeza que essa situação que você passou por ela, muitos de vocês, você que está me assistindo também, que pode ser profissional de segurança, pode ter passado isso em um banco, enfim, em um supermercado. Primeira coisa, o objetivo do segurança da boate não é sair agredindo o cliente, é neutralizar a ação ofensiva dele, para garantir a sua segurança e principalmente a dos outros clientes que estão ali. A primeira coisa que você teria que estar, já entrar no estado laranja de prontidão, quando esse indivíduo viesse para te agredir, conseguir neutralizar a ação dele, utilizando uma imobilização por estrangulamento ou puxar de braço, que você neutraliza o indivíduo, ele não consegue revidar, ele sente dor, mas você não causa lesão nele. Lembrando que se você partir para a pancadaria e começar a bater nesse indivíduo, depois você pode responder por excesso. Então, o meu conselho é que você, tendo conhecimento das técnicas que eu vou te ensinar no Invictus, você vai saber como agir para dar um estrangulamento, uma chave de braço, neutralizar aquele indivíduo, manter ele mais calmo, retirar ele do meio dos demais, conduzir para fora ou acionar a polícia militar para que ela venha conduzir esse elemento, levá-lo preso e você conseguir cumprir com o seu dever. São atitudes simples que garantem a sua segurança, garantem a segurança dos clientes dessa casa noturna e fazem com que você seja eficiente sem cometer excesso.